salve galera estou aqui em bogotá capital da colômbia e hoje a gente vai fazer um rolê aqui pelo centro histórico estou aqui na candelária meu hostel é aqui também bem próximo aqui das ruas e eu vou mostrar um pouco das ruas aí para vocês eu não pesquisei nada não tem muito que falar aqui do bairro o próprio aqui de bogotá é isso aqui é uma parada que eu fiz daqui eu vou ainda para outro país e vou passar uns cinco ou seis dias aqui em bogotá e vou tentar mostrar para vocês o máximo que eu puder aqui de bogotá não rolê agora pelas ruas muito artesanato muita loja de arte artesanato em geral aqui no bairro e vamos lá galera para esse rolê agora então galera a atração aqui são esses pombos e eles vendem esses saquinhos assim são mais ou menos um real e acho que são mil pesos e você vai ali dando com os pombos e os pombos vão vindo até você é uma das atrações mais turísticas aqui do que dessa praça e muito pombos e os turistas gostam de ficar alimentando eles dão assim o milho então galera estou aqui numa parte aqui que lembra muito também a 25 de março eu já tenho vídeo assim que eu gravei é na cidade de cairo só que aqui está muito mais parecido com o centro de São Paulo vamos lá galera check the mic and make sure it sound right boy o que galera comida de rua vamos entrar aí dentro aí para ver o que a gente encontra então galera essa parte aqui a parte até que eu gostei bastante e muito comércio bastante comércio de roupa muito parecido com a região do brasil da 25 de março de são paulo vou tentar mostrar aqui para vocês galera o máximo que eu puder aqui e também quem sabe eu vou fazer mais de um vídeo desse desse lugar que são muitas ruas muita 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 coisa que ver eu gosto de ver essas coisas essas variedades esse pessoal trabalhando vendendo pessoal ambulante muito parecido com São Paulo e vamos entrar aqui nesse lado aqui nessa rua aqui vamos ver o que a gente encontra para cá eu achei até meio que organizado com uma comparação com a cidade do cairo em uma zona que uma área que eu fui parecida com essa a gente não podia nem andar e o legal daqui que não tem muito barulho galera vamos ver se eu consigo guardar o caminho de volta para não se perder mas aqui é mais fácil se encontrar aqui e dá para ler e dá para trocar ideia com as pessoas se você acompanha o canal já viu vários vídeos meus no Egito e dessa vez agora a gente está aqui na América do Sul então eu vou visitar algumas cidades aqui da América do Sul e da América do Norte também vou até o México e vamos lá galera vou explorar essa cidade explorar o comércio aqui se nós cortamos com o comércio isso aqui daqui 쪽 Sonic Então galera, eu não pesquisei nada Eu sempre gravo assim aleatoriamente Saio andando nas ruas para descobrir e vou andando O que eu mais gosto de fazer E também que eu acho que quando você vem de turista Além dos pontos turísticos Você andar assim por ruas Conhecer o comércio local Ver as pessoas Muita coisa interessante para a gente ver e descobrir E é o que eu mais faço E é legal O pessoal daqui também é bem simpático Não é perigoso até o momento Estou há poucos dias aqui E é isso aí galera Vamos dar mais uma volta E daqui a pouquinho finalizar o vídeo O que é isso? Boa tarde Arepa Arepa De maiz De maiz Isso aí é arepa Feita de milho galera Não sei nunca provei Vamos ver Provar um Provar uma comida típica aqui de rua Vamos lá Quanto é esse? 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 pesos E eu pedi para ela fazer a metade E tinha o rapaz aqui do lado Arepa De... Que tá galera Aí eu dei a metade para ele Olha lá Bem quente E... Se você vir aqui na Colômbia Experimenta Arepa O que é isso? Então galera, pra finalizar o vídeo, aqui ó, em frente da igreja da Cabelária, tá? E vamos aqui ó, provar um refrigerante aqui ó, cola romana. Deixar o valor aqui galera, ó, o valor aqui em cima disso aqui, vamos ver que sabor que tem isso, pra finalizar esse vídeo, vamo lá. Bom, por incrível que pareça, ele tem gosto daqueles refrigerantes de tobaína, um pouquinho mais doce talvez, mas é isso aí, não é ruim não, mas é bem doce. E é isso aí galera, o vídeo vai ficando aqui, com esse rolê, com esse centro comercial de hoje, eu vou voltar gravando nessas áreas ali, gostei, tem mais coisas que ver, É que eu peguei no finalzinho da tarde, quero chegar mais cedo e ver o que eu encontro lá, beleza? Vamo lá, valeu, até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.